Aladim, 2017 já era, cara. Agora aqui, ó, é Juvena. Cara, o Aladim não tá dando nem moral pra você. Você escutou o que o cara disse? O que foi? Aqui é Brasil, irmão. Vem pra cima. Aladim, você não aguenta o lado não, cara. Você é tão Juvena que você não tirou nem a etiqueta da camisa. Ó, ó, Juvena. Ó, mas pelo amor de Deus, Juvena. É pra eu perder minha garantia, cara. Ó, cara, você vai usar a camisa, suar a camisa pra depois eu ver ver? Vai, um, é um contra um? Lógico. Um contra um, então. Vai lá no gol lá, ó, seu 43. E vamos começar o vídeo, já tá aí. Aladim versus... Ixi, meu Deus do céu. Nossa, já tá provocando, ó. Brasil versus Holanda, hein. Começou a capa do mundo, ó. Bola oficial da Copa ali, galera. Já tá Aladim versus Juvena. Opa, botou pra dançar. Agora Aladim. Meu Deus do céu, escorregou. Aladim, deu o drible. Aladim, com ela. Na passada. Ó, o Juvena, hein. O Juvena é bravo. Tá quietinho pra devolver depois. Ih, o Aladim tá escorregando. O Aladim tá escorregando. Tá escorregadinho pra ele. Aladim, agora. Deu uma passadinha. Opa! Quase, hein. Uh! Agora. Aladim. Ih, já tomou a frente do Juvena. Aladim com ela. Aladim. Agora. Vai dar pisada. Pisou Aladim com ela. Cortou Aladim, vai fazer. Bateu! Gol! É Brasil, é Hexa! Chora, neném. Vem pro ano 2022. Ano de copo, irmão. Aladim. Tchau, tchau.